Itam de Oiá e Xangô O maior amor do mundo é o amor de Oiá Oiá amava Xangô Xangô não era o rei legítimo da cidade de Oió E quando a jacá vem para recuperar seu lugar e destronar Xangô Ele se desespera, pois sabia qual seria seu destino Xangô prefere a morte do que a um milhão E então se suicida se enforcando em um pé de Obi Oiá perdeu seu grande amor Ela então tenta de todas as formas Encontrar a alma de Xangô e algum dos nove oruns que ela comandava Mas a alma de um suicida não tem rumo Ela então o achou Oiá havia ganhado um azé A sua comida cara ou acarajé O bolinho de feijão frito e azeite de dente Que ela abençoava e seus filhos comiam em honra o ato de Oiá engolir braças O acará ou acarajé é o símbolo de Oiá Oiá então faz um acará branco frito em óleo claro e junta os bolinhos em um cesto junto com suas folhas e sobe no topo de um monte Oiá iria oferecer o seu azé para o Batalá O grande Deus Em meio as lábrogas Ela implorou ao Batalá que deixasse ela ver a Xangô Pelo menos uma vez mais E ela entregaria tudo o que tinha e tudo o que fosse dela para poder ver a Xangô O Batalá nunca havia visto um orixá se humilhar daquele jeito Oiá estava oferecendo todo o seu azé em troca de estar com Xangô por mais um momento Oiá não parava de chorar e implorar E o seu desespero causou um sentimento de compaixão em Obatalá Obatalá então disse a Oiá Acalme-se e abá Nunca houve um amor como este em todo o orum e bem todo aie Oiá é bendita por ter tanto amor dentro de si E Xangô será bendito por ter sido agraciado com tanto amor Obatalá trouxe Xangô do mundo dos mortos e lhe devolveu a vida e o azé de orixá Graças a Oiá, Xangô voltou a ser orixá Agora Xangô anda somente a Oiá e ela o ama com todas as suas forças Das trovoadas eles dançam juntos sobre as nuvens escuras Oiá é feita de amor Os candomblesistas que cultuam Oiá oferecem ela uma grande festa no mês de setembro chamada Karaloiá E nesta festividade se louva Oiá em todas suas ações Quando uma filha de Oiá sofre por amor Oiá entende e a conforta Oiá e oiabá do bom coração Tupã, boca, cabocla, sete raios, axé